A região de Pinheiros hoje é uma das regiões mais procuradas. Então aqui no apartamento a gente tem aquele ar descontraído. Tudo que a gente tem muito em alta e que combina com a descontração do bairro. E eu vou contar um pouco pra vocês o que a gente pensou pra fazer a decoração desse apartamento. Os espaços são amplos, os dormitórios são super iluminados. Bom, já que esse apartamento tem um pé direito incrível, a gente tentou explorar um pouco mais a questão da iluminação. Então colocamos perfis lineares, tanto no forro quanto nas paredes. A questão também das cores, são tons terrosos, muito aconchegantes. E com isso a gente valorizou muito ambiente, já que a gente tem uma iluminação incrível natural. Tendo uma largura também bastante generosa, essa sala cresceu. Então a gente tem aqui uma comunicação de ambientes muito claros, harmônicos. Dá vontade de querer ficar aqui. Aqui a gente tem três dormitórios, um apartamento de 105 metros. E esses dormitórios, eles são muito amplos também. O que é uma peculiaridade da planta, né? Já que hoje o que a gente tem no mercado é tudo tão exprimido. Acho que o que a gente pode falar um pouco desse apartamento também é ter um respiro diferente de planta do que a gente vê por aí. Então aqui a gente fez um apartamento muito desconstruído. Desconstruído na forma da gente ter algo novo. Desconstruído na forma da gente ter um respiro diferente de planta do que a gente tem no mercado de planta do que a gente tem no mercado.